O bacalhau não é um prato que se faz com tanta frequência. Ele é muito especial para ocasiões importantes como o Natal, o Réveillon e outras oportunidades em que reunimos familiares e amigos. Logo, todo o capricho vale a pena para conseguirmos um sabor diferenciado. E tem muitas maneiras de se preparar o bacalhau. Uma delas é a que a chefe Valéria Noleto vai ensinar para a gente agora. É só acompanhar a receita. Bom dia, Valéria. Bom dia, Shirley. É sempre bom receber a Valéria porque ela tem sempre coisa gostosa para ensinar para a gente, né Valéria? Sempre. Umas receitinhas especiais para todos vocês. Hoje mesmo é uma receita que é muito pedida aqui para as festas de final de ano, né Valéria? Por isso que a gente pediu para a Valéria trazer para a gente e ensinar a fazer um arroz de bacalhau. É um arroz especial, Valéria? Criação sua, adaptação? Como é que é? É um arroz muito fácil, né? Que a estrela desse prato é o bacalhau. Tem algum segredo na hora de escolher esse bacalhau? Mas tem também aquela questão, Valéria. As pessoas antigamente faziam pouco bacalhau. Porque por ser uma coisa, um preço mais elevado, era difícil de acessar. Hoje não. Hoje as pessoas têm facilidade de poder comprar um bacalhau. Claro que tem vários tipos de bacalhau. Tem até o similar, né Valéria? É esse cuidado que a pessoa tem que ter, não é mesmo? Esse é um cuidado. Porque existem muitos peixes que são salgados e eles disponibilizam no mercado como bacalhau. Mas na realidade, quando a gente der salgar e fizer esse bacalhau, ele não vai ter sabor. O verdadeiro bacalhau, nós podemos usar o porto, que realmente é um valor mais alto. Mas tem também o site, que é um bacalhau mais em conta. Você pode então usar o site? Pode usar. Inclusive assim, nos grandes mercados, né? Se encontra muito ele já desfiado e salgado. E que é um preço mais acessível. Eu prefiro realmente o bacalhau onde a gente salga, depois faz o de salga, o de molho, né? Desse bacalhau, que você tem outra qualidade. Mas pode-se usar o bacalhau desfiado já pronto. Isso é só pra você não ter... Desculpa de não fazer esse arroz com bacalhau, tá bom? Vamos passar os ingredientes então um por um, né Valéria? Com as quantidades. Então você vai usar quanto do bacalhau? Um quilo e meio de bacalhau em lascas de salgado. Um quilo de arroz parbolizado. Oito cebolas médias fatiadas. Vinte e cinco dentes de alho descascados. Duzentos e cinquenta ml de azeite de oliva. Dois maços de cebolinha verde picados. Seis ovos cozidos. Vinte pimentas biquinho. Vinte azeitonas portuguesas pretas. Sal a gosto. Pimentões vermelhos para decoração. Passados então os ingredientes, você começa preparando o bacalhau. Sim, nós vamos colocar o bacalhau pra ferver e aproveitar depois essa água pro arroz. Então o primeiro passo, bacalhau na água fervendo. Bom, tem alguns cuidados importantes. Além de escolher, como ela falou aqui, escolher o bacalhau, dessalgar esse aqui da fervura. Quanto tempo, hein Valéria? Esse bacalhau em lasca, nós vamos fervê-lo por três minutos. Apenas três minutos e depois cozinhe o arroz parbolizado nessa água. Então chegou a hora de cozinhar o arroz na água do bacalhau, né? Isso. Então é só colocar na água. Só colocar. E a água já ficou fervendo, ela não desligou, né? A panela. E aqui ele vai pegar já todo o sabor do bacalhau. O arroz tá sendo cozido por dez minutos. Depois eu vou desligar, esperamos dez. Agora eu levo o azeite, a cebola e o alho também por dez minutos. Então é fogadinho nele. E um fogo médio. É importante eu dar o tempo do cozimento do alho com a cebola. Então ele vai dar uma murchada. Não pode ser fogo alto, senão ele ainda vai continuar crocante e não cozinha. E a gente tá no restaurante, gente. Não precisa estranhar o tamanho das panelas. É, aqui as comidas tão bem. A cebola. E agora nós vamos colocar os dentes de alho. Também inteiros. E eles ficam inteiros, né? Inteiros. Agora nós vamos juntar aqui o bacalhau, que foi retirado. A azeitona. Eu vou acrescentar também a biquinha. Vou reservar algumas pra decoração do nosso prato. Então vamos juntar aqui o arroz. Vamos colocar agora a salsinha. Bem picadinha, né? Usamos dois, né? Massos de... Agora já vai a cebolinha também. Vai a cebolinha. Aí vamos colocar os ovos. Eu também vou reservar um pouquinho só pra nossa decoração. E esse é o nosso arroz de bacalhau. Vamos lá ver como é que ficou, né? Tá maravilhoso. Mas a gente tem sempre que experimentar, porque... É o nosso papel, né, Valéria? Isso é sua. Faz o prato, eu acompanho e depois eu fico com a melhor parte, que é experimentar. Menina do céu. Gente, você não tem ideia do quanto esse aqui tá gostoso. Saborosíssimo, Valéria. Eu adorei. Muito bom, né? Muito bom. E você que acompanha, ouviu que não tem nenhuma dificuldade, né, Valéria? Nenhuma. Receita simples, sem muita informação, pra ressaltar o príncipe, né? O rei do prato. Que é o bacalhau. Está saborosíssimo. Só no arroz você já sente o sabor do bacalhau. O bacalhau bem escolhido é delicioso. E se você perdeu algum passo, né, quer rever a receita, entra lá no nosso site, nos nossos canais. No YouTube você acompanha toda essa receita. E mais uma vez, obrigada, viu Valéria? Bom apetite.